e aí gente suplementos a gente tudo bom com vocês comigo vai tudo bem espero que vocês também gente então voltei gente vamos ver vamos ver como está o mar hoje vem comigo olha a gente que coisa mais linda quem sabe faz a hora não espera acontecer gente vem tá vendo gente aqui em tamandaré bem próximo ao mar moradores cuidando da pra cima o terreno baldio que poderia virar lixão eles estão organizando aqui tá um pouco assim sujo que ele também tem que preservar a terra né para que os matos secos virem estrumo tá gente mas eu achei tão lindo isso aqui ó eles estão organizando ainda deixou a praquinha né porque as pessoas que passam aqui para ir para a praia que nunca tinha praia aí como eu disse para vocês cheguei já então mandaram aí quero vim logo para a praia tá aqui ó faça a sua parte contribua com as plantas a natureza agradece gente tá ó vizinhança cuida né senta aqui ó senta aqui ó semana verão está bem bota sua bebida aqui faz o seu churrasco aprecia sua casa o mar a gente é isso aí a natureza agradece gente vem para tamandaré e aí enfim estou em casa gente tá um beijo olha a gente eu estava gravando aqui na beira-mar encontrei essas pessoas maravilhosas educadas que vem de longe você ficar o aru e que gosta da nossa praia então obrigado tá gente oi gente olha como eu mostrei aqui para vocês ó a bio bioativa suplementos você vim de patamandaré você que está hospedado aí nos carneiros boca da barra é prado forte campas vem aqui gente para o centro olha é pertinho aqui de vocês você encontra aqui a bioativa com suplementos se você deixou o seu suplemento em casa não traga não traga patamandaré vem comprar aqui você vai ter todas as variedades tá certo você tem aqui ó você passar no seu cartão aceita todos os cartões então vem comigo vamos conhecer aqui a lojinha tudo que você precisar até aqui ó não precisa você trazer seu suplemento você encontra aqui em tamandaré também gente vem para cá vem para a loja vem para a bio bioativa suplementos tem também as camisetas até chute aí don't speak english very well não fala inglês muito bem mas estou me esforçando para vocês gente vocês que moram na europa aí vocês de portugal sei da américa estados unidos do continente africano que assiste meu canal obrigado gente os russos também tá certo por que tá assistindo agradeço a todos vocês gente compartilhe se inscreva no canal para o canal crescer vamos monetizar esse canal muita gente assistindo poucas pessoas se inscrevendo gente é isso aí vem vem conhecer tem a ver assim suplementos bioativa venha comprar aqui deixa em casa não precisa trazer bagagem gente aqui o preço é que cabe no bolso ok então venha conhecer tamandaré não fique só no hotel venha conhecer as nossas lojas o nosso comércio que você vai gostar vocês vão amar e vai sair satisfeito gente é isso aqui ó a lojinha é a lojinha bioativa suplementos venham prata mandaré participe você é de onde você é de onde joana sou de cachoeirinha cachoeirinha você tá curtindo a praia de tamandaré você gosta daqui é a primeira vez que eu vim aqui tá gostando então gente é isso aqui ó uma pré-adolescente curtindo a praia de tamandaré e querendo se apresentar para vocês o nome dela é joana e é de cachoeirinha então tchau joana canal tchau tchau é isso aí gente vem pra cá prata mandaré venha se deliciar aqui com as belezas naturais e você vai fazer como os turistas né sempre diz que é delicioso e gosta e sempre vem quem vir pra cá uma vez não deixa de é isso aí gente gente por hoje é só se você gostou de um like se inscreva no canal mas para não ficar só minhas palavras vou deixar para a nossa meditação salmo 33 versículo primeiro que diz a palavra do Senhor ó Deus não esteja em silêncio não serve os ouvidos nem fique-se impassível ó Deus então por hoje é só se você gostou de seu like compartilhe se inscreva no canal até o próximo vídeo